Olha só, chegou uns Uta Raptors aqui, vou ameaçar eles, o que que eles querem me incomodando? Três Uta Raptors, opa, outro aqui, sai daqui, sai do meu território, vamos pra lá, vou ameaçar mais uma vez Ih, repa, qual eu peguei, velho, qual eu peguei, ah, volta aqui, já era, ah, velho, faltou bem pouquinho pra eu pegar ele Sorte, teve sorte, quase que eu peguei aquele laranjinha ali Aqui tem coragem Vou ver se eu pego esse branco que tá dando bobeira bastante também Ó, eu não vou ameaçar mais porque eles estão utilizando o momento que eu ameaço pra me atacar Ah, já era, vou pegar, vem, toma Peguei mesmo Sai, já era pro teu amiguinho aí, ó, já era Vamos pra lá, ai, saiu correndo Isso, fujam Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Hã, que isso, os caras atacando o espino, velho Que loucura é essa? Ó, fugiram, foram pra lá Eu acho que eu vou seguir eles depois Mas credo Eu posso utilizar o faro, de repente, pra poder rastreá-los, é uma boa ideia Ó lá eles correndo lá, ó Eu vim aqui tomar água de boa e eles apareceram do nada Não, não, não Tão louco, né? Só pode Tá, vou tomar uma aguinha aqui de novo Porque eu quase tinha conseguido tomar tudo quando eles apareceram Pronto Agora sim tô 100% Por enquanto aqui é o meu laguinho, de boa Eu não pretendo ficar aqui até porque, né? Uma Porque é raso demais Não dá pra mim E duas, eu posso seguir aqueles caras lá E de repente conseguir pegar comida com eles Roubar a carcaça que eles caçarem Ou de repente Atacar um deles Quem sabe Pode ser, né? Ou se não, eu só vou pra outro lugar também Vou pensar um pouquinho enquanto isso Vou ficar deitado aqui de boas Pronto Ficar por aqui de boa Sentadão Largarteando no sol Hoje vou lagartear no sol Comendo bergamot Decidi seguir os utarraptores Eles não devem estar muito longe Eu acho que tão por aqui Ali, ó Tô vendo eles Eu decidi sair do lago Depois que eu já comi E também Tomei um pouco de água Fiquei 100% Olha só Ah, eles me viram, galera Não era pra eu ter me visto O problema é que eu dei um grunidinho Antes provavelmente deve ter escutado Vou ameaçar agora Já era Não tem o que fazer Ó, fugiram Ah, eu queria pegar eles Mas não dá Ah, que sorte, sério Que sorte deles, no caso, né? Ah, mas tudo bem Vou ficar seguindo aqui A minha ideia era Perseguir eles E tentar Pelo menos pegar algum Desprevenido Mas não foi de sua vez Vou ficar seguindo mesmo Vamos ver se consigo pegar É, não tem, galera Não tem Eles são muito rápidos Pra tentar alcançá-los Vai demorar muito tempo Eles não foram tão longe Da onde a gente tava com o lago Então Até não baixou tanto Minha fome e minha sede Como vocês podem ver Vou utilizar aqui O meu faro novamente Pra rastreá-los de novo Vamos ver Tá, eles foram aqui Reto que eu vi Ah Estão indo ali Estão indo ali pro laguinho Olha só Vamos lá então, né? Vamos tentar pegar um deles Tomando água Sei lá Acho que é uma boa ideia Espero que eu consiga pegar Vamos ver Deixa eu ver Vou dar uma corridita De leves Acho que eles vão me escutar Aí, ó Agora a gente vai De boa Na maciota Ali Será que me viram? É, devem ter me visto Sou muito gigante Ah, galera Tá difícil Você não é tão bom assim Ó, fugiu Foi pra lá Vou tentar subir Ele não conseguiu Tá, podem sair Vamos pra lá Isso Vou embora Não quero mais também Vou virar o rei do lago aqui O dono desse lago Aí, pronto Aqui é meu agora Você é o bichão mesmo, hein, doido Tá louco Não tem problema Daqui a pouco Possivelmente vai vir alguém Esse lago é bastante disputado Então Possivelmente mesmo A gente pode encontrar Algum outro dinossaurinho Por aqui É só não ficar muito Dentro da água Vou ficar mais ou menos Nas beiradas E esperar alguém vir Tomar água Pelo menos é a ideia Aí Ó, ouvi mais um grito Que isso Ali, ó Ó, o sucumimo Olha só E aí, sucumimo Beleza Vou deixar ele tomar água Vamos fingir que eu tô saindo, ó Tô de boa Vou sair aqui Tranquilo Agora dá uma volta Vai, vai Vamos dar a volta Vamos dar a volta O lago é meu, rapá Do meio Calma Vamos na manha Ele deve tá por aqui Deixa eu ver Acho que pra cá, ó Aqui Aqui é o lago E ele tava tomando água? Caraca, é muito mato, velho Não dá pra ver nada Ah, ele era pra tá aqui Ah, lá tá ele Ó, ele não viu Ele não viu E o frontman? Up, up! Ele acha que eu fui embora Aqui, ó Tô escondido Ó, calma Calma Ah, agora ele me viu Ah, vem aqui Vem Já era Vai fugir? Não vai fugir, não Não vai fugir, não Ah, vou pegar Vou pegar Peguei 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 Já era Corre Toma Toma Aí Toma Ah, não Fiquei cansado Vou ameaçar Vira aí, vira aí Não, fugiu Tá, vou perseguir ele Ah, vou ter que me afastar do lago Ah, não Não queria Ele tá bem machucado Não vai conseguir deitar Eu ouvi um Uto aqui do lado Será que é aqueles Uto? Enfim Vamos daqui, vou dar mais uma corrida Ó, ele tá cansado Ele vai cair Ah, ele tá cansadão também Vou dar mais um grito Ah, velho Ah, não dá, galera Não dá Ele deitou, ele deitou Aqui, ó Já era Toma Aí, eliminei Aí Muito bom Aqui no meio do mato Tentou se esconder Mas não foi dessa vez Aí, ó Excelente O problema é que Eu vou ter que ficar por aqui Ah Eu sou o rei do lago O dono de tudo O dono do território Vou ter que deitar aqui agora É, não tem o que fazer Mas vamos ficar atentos Eu escutei um grunhido aqui Eu não tenho certeza Pra cá Pra baixo Ó, de novo Ah, não Ah, não Ó, outro grunhido Ai, ai, ai É pra cá É ali, ó Ali eu sabia Um T-rex Ah, pelo menos um Tá de boa Vou até me levar Dois T-rex Não, tá de boa não Tá de boa não Deixa eu voltar aqui Opa Ainda bem que eu já, né Tô 100% Ah, me enxergou Ou não Não enxergou não Tô de boa aqui pra dona floresta Tô de boazinha aqui Aí, ó Pronto E eu acho que me viu Ah, me viu, velho Me viu já Aquele laranjinha me viu Me ameaçou Opa, deixa eu correr Pra esse lado aqui De boa Deixa eu correr aqui Voltar pro lago correndo Aí, ó Desviei Ai, corre Corre Não, tá chegando perto Ai, bati Não, bati Árvore Não Maldita árvore Aí, consegui escapar Corre, corre, corre Nem olha pra trás Só corre Só corre, só corre Ai Deve estar na minha cola agora Vou olhar pra trás agora Um, dois, três E Não, tô Ué Desapareceram, velho Eu não tô nem sim Corre Caraca Não, tô cansado Ai, medinha Nossa Corre Ainda bem que ele cansou Acho Ah, isso que dá correr Viu Fica correndo aí O bom é que o Tirar no soro rex Ele não recupera Enquanto anda Aí, sim O outro rex Apareceu do nada Do lado Tá, tô de boa aqui Vou ameaçar O lago é meu Vocês tem uma carcaça lá atrás Tem um sucumimo caindo É, não tem como me enxergar O sucumimo no meio da Da plantação Das árvores Nem tinha como ver Aí, ó Pronto Tô tranquilinho Vou deitar aqui agora Isso aí Vamos embora Vou ameaçar E já era Ó, tá mordendo Morde aí O problema é que eu não posso Dar bobeira também, né Pode vir alguma coisa Pelos lados Mas eu tô atento Tá, os sucrex foram pra lá Foram Tô agachado aqui Eu podia lutar com eles Quem sabe Dava bom Mas é melhor não Covarde Foram embora agora Foram Vou dar um grito aqui Pra mostrar Quem é que manda Que é o rei Ó, gritaram de volta Que me escutaram Ah, vou tomar água Pera aí Aproveitar que eu tô aqui E pronto Eu acho que dá pra voltar Pra nossa carcaça até O que vocês acham? É uma boa Até porque, tipo Eles nem comeram Eles só passaram por nós É que ele tentou pegar a gente, né Eles não viram a carcaça No meio da floresta ali Aí tentou pegar a nossa Infelizmente Tá, eu vou indo pra lá então Bora Bora ver a nossa carcaçeta Como é que ela tá O problema é que o sucumilo Tá muito longe Ah, uma outra coisa Os t-rex podem ficar aqui em volta, né Também Deixa eu ver se eles estão aqui Vou subir esse morrinho Deixa eu ver Não, não tô vendo nada Pelo menos Tá Dá pra ir agora Bora Não vou nem correr, né Porque eu não quero gastar Não quero ficar cansado Quero gastar a sola da bota É na sola da bota É na palma da mão Ai, ai, ai É aqui do lado Ele pode estar Tá, mas eu não tô ouvindo nada também Não tô ouvindo nada Tá tranquilo Aí tô chegando Estou bem perto Aqui na frente Ali, ó Beleza Bem aqui no meio Voltei, carcacita Olá Aí, vamos comer E pronto Agora eu fico mais pra dentro Porque antes eu fiquei muito exposto Por isso que me Rex gritou É, tá meio longe Beleza Vou ficar deitado aqui Ih, bom, pessoal A gente vai ficando O que foi isso? Um pack? Isso foi um pack? Deixa eu ver Ué Eu escutei por aqui Ah, ali um pack, ó Correu pra lá Beleza Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Muito obrigado por terem assistido Valeu Até mais E tchau Ah, não esqueça de seguir os links Que estão na descrição Fui Tchau Tchau Tchau